No final de semana que marca o dia internacional da mulher, uma jovem de 21 anos viveu momentos de terror. Ela foi assediada e ao recusar foi agredida. E só não sofreu mais porque vizinhos chegaram para evitar o pior. E o principal suspeito, olha só a idade desse adolescente que tentou pegar a mulher matora. Ele tem apenas 13 anos de idade. Isso mesmo, uma adolescente de 13 anos de idade tentou agarrar essa senhora, até então amiga dele. E como ela não quis, o menininho partiu para cima da jovem de 21 anos e deixou a mulher com alguns hematomas, alguns machucados. Ela foi na delegacia e aguarda a providência das autoridades. Veja na reportagem do Marcos Couto. Põe na tela. Véspera do dia internacional da mulher. Uma jovem de 21 anos por pouco não perdia a vida. Um adolescente de 13 anos é o principal suspeito de praticar o ato infracional análogo à agressão e tentativa de homicídio. O fato teria ocorrido no bairro Jabotiana, zona sul de Aracaju. A jovem estava em casa, desceu do apartamento, foi tomar um ar, começou a conversar com amigos e aí a agressão aconteceu. De que forma? Ela é quem vai contar agora. Como foi? Eu desci, fiquei na rede e quando foi depois eu fiquei um tempinho lá, ele estava lá do outro lado. Ele falou comigo, normal que ia subir, ia dormir e me dando boa noite. Seu colega? Sim. O morador desse condomínio também. Aí ele pegou e foi dormir, aí ele falou bem assim, eu vou dormir, Nara, boa noite. Eu falei, boa noite. Aí acabou que ele não foi embora, ele foi para o meu bloco e estava me esperando, ele foi pela escada. Aí quando eu subi no elevador, que já estava perto da porta do meu apartamento para entrar, ele pegou e apareceu na porta, tipo, saiu da escada e falou bem assim, Nara, eu tenho mais uma pergunta só para perguntar. Aí eu falei, sim, pode perguntar. Ele falou bem assim, já chegou perto de mim e já começou a me beijar. Aí eu peguei e falei, não, a gente é só amigo. Aí ele pegou e já me colocou na parede e começou a me dar vários socos, tentou me enforcar e só me soltou. Foram uns 15 minutos, isso, eu lutando contra ele. Só me soltou quando eu bati várias vezes na porta, chamava os meninos que moram comigo e eles não ouviam, por conta que eles dormem com a porta fechada. Aí o vizinho ouviu e ele pegou e abriu a porta, que ele é policial. Aí ele me ajudou, ele e a esposa dele, senão eu teria morrido. Eu conheci ele lá dentro do condomínio, na academia. Ele nunca demonstrou nada de agressividade comigo, nada, nada. Sempre era bem tranquilo. E a sua relação com ele, qual era? Só amigo mesmo. A gente malhava junto, ele ia para lá quando os meninos estavam lá para a gente jogar. Super normal. E agora, o que você pede às autoridades? Eu quero que ele pague por tudo que ele fez, apesar dele ser menor de idade, mas eu quero que ele pague tudo que ele fez, porque aí eu vou viver no inferno. Tipo, eu vou estar na minha própria casa com medo dele fazer alguma coisa, de eu sair na porta. Você escapou da morte? Sim, escapei. Pela ajuda do policial. Ele foi a pessoa que salvou a minha vida e Deus também. Direto aqui do IML de Sergipe, com imagens de André Múmia. Apoio de Cristiano Souza, Marcos Couto. Coronel Iones, nosso consultor de segurança pública, esse caso aí de Chuck, o brinquedo assassino, o que pode acontecer com o Chuck? Olha, Douglas, ele tem 13 anos. Vamos para a realidade dos fatos. O que a sociedade espera de uma legislação mais contundente, infelizmente, ele tem 13 anos, né? E o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, de certa forma, protege o menor infrator. Porque ao cometer a violência, independente da idade, deve ser punido com rigor da lei. Se a lei fosse feita para todos, independentemente de ser homem, mulher, jovem, idoso, Se a lei fosse rigorosa para todos, nós teríamos uma sociedade melhor. Nós vimos que ao longo dos anos, o que se procurou se fazer na sociedade é criar grupos. E cada um com um direito, cada um com uma postura. O que nós criamos foi uma sociedade que a cada dia busca mais por justiça. clama por justiça e não sabe como conseguir tamanha justiça em fatos com grandes injustiças cometidas. Um jovem como esse, de 13 anos, se tirasse a vida dessa senhora, no máximo teria uma pena de três anos para uma vida que poderia ter sido perdida. O que nós desejamos para uma sociedade mais justa, mais correta? A verdadeira justiça está em tratar com desigualdade os desiguais. Essa é a forma que a nossa sociedade deveria conviver e viver no dia a dia. Aqueles que cometem crimes fora do que se prevê uma sociedade, digamos, uma sociedade democrática, organizada, têm que ser punidos com o rigor da lei. Não podemos mais viver numa sociedade em que aqueles, por determinadas situações, possam cometer crimes contra mulheres, contra idosos, contra adolescentes, quem quer que seja, Douglas. Precisa ser punido com rigor. Volto a dizer, a verdadeira justiça estará em tratar com desigualdade aqueles que são desiguais. Desiguais em que momento? No momento do cometimento do seu crime. Se ele cometer um crime, ele precisa ser punido com a severidade da lei. O primeiro caso envolvendo um casal separado. Aí eu pergunto a você, Iuna, se caracteriza como tentativa de feminicídio? Porque foi um negócio bem diferente. Já partiu para o lado comercial. Que ela separou do marido, colocou uma empresa bem próxima. E aí estava vendo aquele problema, ele arranjou uma mulher, ela brigou com essa mulher no carnaval. Aí depois a casa dele aparece arrebentada. Isso aí pode se caracterizar tentativa de feminicídio? Sim, Douglas. Vai bem provavelmente a apuração pelas circunstâncias e tamanho da violência praticada. independente do que ocorreu anteriormente, precisamos compreender que os fatos que ocorrem não justificam que qualquer um do povo possa buscar a justiça. Nós temos os mecanismos sociais que vão fazer com que a justiça se faça presente. Então, a violência cometida contra, no segundo caso, contra essa senhora que foi alvejada por vários disparos, é um crime violento e com certeza será apurada como o feminicídio. Até porque é um ato praticado de um homem, praticado contra uma mulher, e que naquele momento, além dela não ter nenhuma condição física de reagir, de se proteger, faz com que ela se torne mais frágil dentro dessa nova, nossa legislação existente no nosso país. Então, é importante que a sociedade possa acordar para o que nós estamos vivendo no dia a dia, de tamanha violência. É impossível não se falar que em Sergipe a violência se tornou algo cotidiano. Não existem números que possam comprovar de forma ao contrário. Simplesmente, os casos no dia a dia dizem, sim, tamanha violência que vivemos em nosso estado.